No livro de Salmos, no capítulo 55 e verso 22, está escrito assim, Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Existem momentos na vida da gente que passamos por situações inesperadas, complicadas e muito difíceis. Nessas horas, somos completamente tomados por um turbilhão de emoções e sentimentos que causam em nós muita perturbação física, mental, emocional e muitas vezes o total desequilíbrio das nossas vidas. Quando passamos por dificuldades ou situações difíceis, a nossa reação mais natural e imediata é tomarmos a dianteira sobre aquela situação e agir o mais rápido possível para tentar resolver logo o problema. A palavra de Deus nos orienta a fazermos justamente o contrário. Ela nos diz para entregarmos os nossos problemas nas mãos poderosas do nosso amado Deus. Essa mesma palavra nos revela ainda que a pessoa que obedece a poderosa palavra do Senhor recebe dele a divina ajuda e a preciosa proteção para lutar e vencer todas as adversidades da vida. Eu não sei o que aconteceu na sua vida para fazer com que o seu coração e a sua vida perdessem a paz de espírito, a serenidade e o equilíbrio. Eu não sei o que te levou a ficar assim nesse estado, com os nervos à flor da pele, triste, com crise de ansiedade, com o peito tomado pela angústia, com a cabeça cheia de dúvidas e preocupações, medos diversos. Enfim, o que todos nós sabemos de verdade é que nessa vida o que não faltam são coisas, motivos, pessoas e situações para nos tirar a paz, a liberdade, o bom humor e a alegria de viver. Independente de qual tenha sido a razão que levou você a perder a paz e a ficar completamente fora do seu equilíbrio, agora é hora de mudar essa sintonia negativa. Com muita confiança na Santíssima Trindade, você deve olhar para a frente e reagir. Procure fazer o que diz a palavra de Deus, respire fundo, pense no nosso Deus Todo-Poderoso e entregue tudo, absolutamente tudo, nas mãos e braços poderosos dEle, porque Ele é fiel. O nosso Deus é um Deus fiel. Se Ele disse que vai te ajudar e não vai permitir jamais que as forças do mal prevaleçam sobre qualquer área da sua vida, é porque será desse jeito. Não fique pensando em quando, como ou de que forma isso acontecerá. Apenas creia na palavra do Senhor da Glória. Entregue ao Senhor dos Exércitos as suas preocupações, os seus caminhos e as suas decisões, medos, dúvidas, todas as necessidades, os problemas, os pensamentos, emoções, sentimentos e qualquer outro tipo de situação difícil, porque, no tempo dEle e da forma que Ele achar melhor, Ele vai agir. Ele vai lutar por você e para você. Tenha fé. Confie no seu Deus. Ele é grande. Ele é fiel. Ele é, de fato, um Deus extremamente poderoso. Apenas creia. Faça isso que você verá acontecer na sua vida. Uma vitória muito maior e melhor do que essa que o seu coração tanto está esperando ter. Sim, apenas creia e comemore desde já a maravilhosa vitória que o poderoso Deus de Israel já realizou na sua linda vida. Essa é uma mensagem do canal Mensagens de Fé. Clique em gostei, inscreva-se no nosso canal e compartilhe. Minha querida amiga e meu querido amigo, um forte abraço para você, que o poderoso Deus de Israel derrame sobre toda a sua existência bênçãos e mais bênçãos sem medidas, muita paz, restauração, libertação, amor, perdão, alegria, harmonia, fé e a confiança mais que absoluta na presença, na grande força e no poderoso poder dele que opera maravilhosamente em todas as áreas da sua linda vida. Inscreva-se no canal e ative o canal e ative o sininho.